Eu quero o segredo dessa receita e vou pegar por bem ou por mal. Pode escrever que eu... Esse segredinho aqui? Esse segredo mesmo! É esse segredo que eu quero! Pega! Eu preciso desse segredo! Pega! Eu preciso desse segredo! Tira daí! Tira aí! Eu vou pegar esse segredo de você! Tem que pegar! Bom... Estou atrapalhando? Não, não, não! É isso mesmo que eu estou vendo aqui, Jô. Eu pensei que a gente tivesse... Eu... Por um momento... Na página 13, eu achei que... Que a gente tinha alguma coisa especial, Jô. Para! 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 Querida, não é nada disso que você está pensando, amor. Nada disso. Não pode explicar. Explica o quê? Explica o quê? Vocês estão me confundindo. Eu tenho mais o que fazer. Descensa. Calma, calma. Calma, calma. Muita calma nessa hora que é assim, olha. Eu e a Jojô... Quanta? Nós temos uma dupla. Mas uma dupla de amizade, sabe? Jojô e ioiô. Só isso. E a gente se conhece há muito tempo, a gente tem mania de ficar comparando, sabe? O tamanho da peitola uma da outra. Aliás, tem uma coisa que eu quero te dizer desde que eu vim falar que você estava por aqui. Que eu posso te ajudar. Como? Você vai ter que pegar no meio da peitola de Dona Alessandra, na comissão de frente dela. Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? O segredo dessa receita. Porque assim, meu bem, eu vou conseguir vender a receita dela. A gente vai ter concorrente para ela. Ela não vai vender tanto mais. Eu toco. E vai ter muito tempo para tocar a vida. Perfeito. Perfeito. Aí vai sobrar um tempinho para mim. Claro. Com certeza. Fechamos? Fechamos. Fechado. Amigas? Fechado. Adoro fechado. Você gosta de fechado? Você gosta de fechado? Você gosta de fechado? Você gosta de fechado. Amiga, você é muito feliz. Amiga, você é ótimo demais. Amiga, você é ótimo demais. Amiga, você é ótimo ter essa receita. Você tá dando um monte. Ah, vai ficar aqui mesmo. Tá ótimo aqui. Pera, pera. E aí, kebab-babianos. Habib, inshallah. Maktub. Habib. 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 Ibi. Será que eles vão gostar de mim? Dona Ju, o kebab no kebab é o maior sucesso. Até os camelos estão comentando do kebab. Ainda bem. Dona Ju. O que foi? Respira fundo. Eu tenho duas notícias para te dar. Ai, meu Deus. Os kebab que eu ia levar, transportar de Camelo Boy sumiu. E a segunda é. Os kebab da festa também sumiu. Pelas barbas dos abdalas. Gente, o que será que aconteceu? Onde foram parar os meus kebab? Eu queria ver com a senhora sobre aquele negócio do amor e do aconchego. Agora não, tá? É muita trama paralela. Eu só tô ficando louca. Não, e tem outra trama também que o Reginel falou pra mim, que tem negócio lá dos fenecos, né? Fene. É, dos fenecos. Negócio de chorume, umas badalhoca que tá envolvida aí no processo. Ó, ó. Badalhoca é minha deixa pra sair. Pra sumir. Vamo nessa. Não, vamo nessa. Vamo nessa. Vamo achar esses kebab, entendeu? Vamo. Vamo falar com o povo do deserto que eles devem saber o que fazer. Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Dona Ju, não quero ser repetitivo com a senhora assim, mas já repetindo o que eu falei ali. Mas tô muito interessado em passar o meu aconchego pra senhora dar uma estourada na sua veia horta, se a senhora não permite. Então, eu queria ver a possibilidade de a gente chegar nesse encontro corporal. Ô, Beto, não dá pra gente falar disso outra hora porque eu tô envolvida com meus kebabes. Não tem outra hora não, tem que ser agora, dona Ju. A gente pode deixar pra amanhã o que a gente pode fazer agora, entendeu? Mas é... não, mas é que... Ih... O quê? Dona Ju. Olha que lindo. Eu quero casar com você. Será que você aceita? Mas antes eu queria pedir a sua receita. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Fátima, que mole pergunte qual o seu interesse na minha receita. Não é? Desculpa. Desculpa. Eu confundi. Gente, é o microfone. Eu achei que era uma barata, um carrapato, um besouro. Eu vi. Eu vi, Fátima. Você viu? Você largou uma barata aleatória no assunto só pra meter a mão na ousadia da dona Ju. Não, mas você me desculpa. Desculpa mesmo. Você tá desculpada. Agora, me diz qual o seu interesse na minha receita. Na verdade, o interesse não é meu. O interesse é de Agnes de Holanda. Olha lá. Tô sentindo um cheiro de tensão no ar. Um cheiro de final de capítulo. É isso ou eu tô enganada? E eu estou sentindo cheiro de mau caratismo? Fátima me contou tudo. Acabei de lembrar que eu tenho um curso online de kebab. Desculpa. É verdade. Ai, meu Pai do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu.